A 5410, ela não trata de edifício de múltiplos consumidores. 5410 só trata como se fosse um consumidor só, entendeu? Agora, como é que a gente resolve isso? Inclusive, a gente tem coisas desse tipo lá no curso. Se você tem vários consumidores, como é que é a lógica da 5410 que você consegue adaptar nisso, entendeu? Então, tem uma aula falando de vários consumidores. Eu vou pegar uma situação um pouquinho mais simples de 100 nêutrons, porque quando você tem 100 nêutrons, isso já está dentro da edificação, normalmente. O centro de medição, normalmente, está dentro da edificação. E veja, o nêutron você não aterra, você aterra o PEN. O nêutron você não pode aterrar, mas nenhuma vez. Ah, mas a 5410 escreve assim, deve aterrar o nêutron que vem, eu sei, aterrar. Aquele nêutron não é aterrado, eu fiz um voto, um dos votos. Aquele nêutron não é aterrado, eu fiz um voto, um voto, um voto, um voto, um voto, um voto, um voto.